Chachota boa, eu te disse, lava ela direito, você quis dar banho nela na piscina e olha agora, tá toda molhadinha, vermelhinha, babando, fala com ela, pergunta, chachota boa, anda amor, pergunta, ela não se mexe nem vibra com a sua voz, será que perdeu atenção pela vida? Reage, deixa eu ver o tempo dentro nela, amor, eu não sinto a respiração dela, amor, precisamos levar a chachota para o médico, antes que as crianças cheguem e notem que a pobrezinha na academia está desmaiada, pensar em besteira, né? Então, uma das soluções que a poesia me trouxe foi, imagina uma poesia sua para a mente uma grande estrutura que eu vou dizer no final, é uma poesia que...